Bom pessoal, chegando aqui na feira, dia 13 de março, 13 de março 2024, mais um dia aqui em domingo, feira de rua. Bom pessoal, vamos lá, vamos lá. Bom pessoal, 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 vamos lá. Bom pessoal. Bom pessoal, vamos lá. 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 Bom pessoal. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal. Obrigado. Não tem muita coisa, eu encontrei ali dois Walkmans, os dois modelos eu já tenho, mas muito caro, ela queria o Panasonic ali 20.011, o que dá mais ou menos uns 16 dólares, se bem que está bem ruim a cotação aí do dólar para o coreano. Enfim, só passei aqui, agora eu vou lá para o outro lado, para o final da rua, para ver o que eu encontro lá no final da feira. Então, continuo aqui no meio da feira pessoal, seguindo aqui por essa rua, dá uma quebrada aí. Câmera da Panasonic Digital ali, Lumix, uma série bem bacana, está pedindo 200 mil wons, 160 dólares mais ou menos. Aqui são panelas elétricas para cozinhar arroz, são super high-tech, a panela inclusive fala com você, fala o que está fazendo, o que vai fazer. Aqui, agora nessa esquina só tem comidas, comidas e bebidas, comes e bebes. Tinha até um mês atrás, era um ponto, uma banca bem bacana, tinha muito aparelho antigo de vintage, de áudio. Tinha muita coisa aí, acho que o senhor ele faleceu, era um senhor bem velhinho ali, aí passou o ponto para alguém, não sei se é alguém da família. Agora eu vou cruzar ali, vou pegar essa rua ali, essa rua que está ali. Essa rua aqui, tem na pracinha, sempre tem alguma coisa aqui, mas às vezes não vale a pena. Tinha da Panasonic, mas às vezes não vale a pena, mas às vezes não vale a pena, mas às vezes não vale a pena. Essa rua aqui, eu vou ir pedalando, não está tão movimentada, para chegar lá no fim da rua. Vamos ver, vamos ver. Encontrar alguma coisa aí eu paro. Playstation 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Esse aqui é o old style, aqui é o sonho, natural Não sei o que marca, dá pra ir, sony, 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 cfsbj 30 dolares, cfsbj Ok, aonde eu posso funcionar, aqui é o eject? Não unda, tá quebrado, tudo trancado, aqui, ó Esse aí já era, tá condenado Dá pra restaurar, mas é muita Muito trabalho Seria bonito só pra pegar, limpar ele e revender, né, por uns 50 Não sei, mas é muito trabalho, não tô afim Não sei, mas é muito trabalho Esse aqui é o nosso Pra chegar nessa rua aqui Mas tá meio fraco aí a feira Não vi muita coisa, eu que tô desinteressado e tal Sempre tem alguma coisa, se você ficar caminhando aí É um velho e bom garimpo, né, se você não caminha, caminha Olha aqui, acabei de afim Vamos ver quanto que ele quer Esse aí tá em bom estado Tá fechado, esse é o seu nome, então vamos ver quanto que ele quer Hein? Olhahi É É, 20000 20000 O que é isso? E aí 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 É 20, 20, 20 mil anos não vale a pena Vamos ver aqui nesta banca sem alguma coisa, tem coisa bem antiga aqui sempre, tem uma churrasqueira aí, tem uma Victrola aqui, da Victor, é original, está muito bem conservado. Tem uma coisa interessante ali, sobrou de alguma promoção essas caixas amarelas aqui. Ali em cima tem uma, fiquei olhando o que é, tem outra, fazia parte de uma promoção, aqui tem uma aberta, acho que é para prender na parede. Aqui tem uma cerveja, aqui é o fone, conecta no telefone e aí fala, tem de ligação. É um fone na verdade, não sei quanto custa, tem várias aí, tem uma caixinha de quatro, mais duas aqui. Não sei quanto é que está, parece uma coisa interessante, mas é só um... Não tem o vendedor ali, está lá do outro lado, deve estar uns 20, de repente 10 dólares, não sei. É bonito e tal, mas não tem muita utilidade, é só para simular você atender uma chamada com o fone, o gancho do telefone. Tem que ter o seu smartphone, tem que ter entrada para plug, senão não vai funcionar. E hoje em dia a maioria não tem, tem que usar o adaptador ainda, daria para usar no telefone hoje, para atender uma chamada. Vai funcionar, é como você usar o fone para atender a chamada, só que é um gancho, né? Do modelo antigo, a parte de uma promoção de uma marca de cerveja aí, que fez. Eu não sei porque fizeram a caixa amarela ali, acho que é para simular alguma caixa de emergência, alguma coisa. Mas dá porque está muito frio hoje, mas friou muito, não achei que ia estar tão frio assim. Ainda é finalzinho do inverno. Nossa! Então, o que você acha que está adorando o rádio? Essa rua aqui às vezes tem alguma coisa, porque tem umas bancas bem afaçadas. Já comprei o rádio antigo da Sony aqui, por uma bagatela de acho que 10 dólares. Vamos lá. Cigarro antigo, coleção de cigarro, esse é fechado. Bom, ali na banca, ali no final da ruazinha, acabei comprando o que aparece aí na imagem, não gravei, era uma bolsa da Coca-Cola original, né, das promoções aí que aparece no supermercado e tal, e aparentemente não foi usada, foi guardada, né, então tá com vestígios aí de poeira e tal, mas tá inteira. A etiqueta da Coca-Cola tá ali, tinha um abridor da Coca-Cola, modelo antigo, esse de colocar na parede, também provavelmente desse tipo de promoção aí, comprava caixa de latinha de Coca-Cola e vinha o abridor, ou era de algum bar, alguma coisa, acho que não. E dois leitores de flop disc que eu encontrei ali, muito raro de achar isso aí hoje em dia. Eu voltei aqui nesse local que é uma rua fechada aqui nesse pavilhão aí, os fundos desse pavilhão aí, que é o Seoul Korea Food Market, que é o... O que eu chamo que é a feira indoor, né, que é um pavilhão aí que tem as bancas ali dentro. No domingo tá aberto, na segunda que fica fechada, e aí eles fecham a rua, né, eu vim de lá, ó, né, vocês viram? E vamos entrar por aqui, ó, tá fechado aí, ó, dá pra ver, ó, fica fechado até as cinco da tarde a rua. Aí eles colocam as coisas aqui na frente, ó, tem muita loja de... quase que antiquária, né, então acho que eu vou deixar a bike num canto aí, e vou ir a pé aqui pra ver se eu garimpo alguma coisa. Tem nessa banca aqui atrás que eu encontrei o Playstation, tava caminhando aqui, ó, aqui na frente, ó, chutei uma caixa e aí tinha o Playstation dentro. E aí Tchau, tchau. O que é isso aqui? Activity Glasses. Experiença a realidade incrível do 3D. Eu acho que dá para TV, TV 3D. É, Samsung 3D TV. Senão não funciona. Eu acho que dá para TV, TV 3D TV. E o telefone de TV. Policiamento, hein? Primeira vez que eu vejo policiamento assim. Realmente não tem. E esse estacionamento era vazio, agora está cheio aí também. Vou deixar a minha bike por aí, mas não dá. Tem como caminhar muito bem. E aí. Na verdade a parte de trás tem estacionamento para bicicleta, será que eu vou lá? Acho que eu vou ir lá, aí eu venho aqui e volto a pé. Bom, estou aqui na parte de trás do pavilhão, vou entrar por aqui, vamos ver o que eu encontro lá daí. Eu estou na frente, onde que eu estava aí que sai. E agora eu vou, com mais tranquilidade, poder mostrar aqui algumas coisas. Eu vou, com mais tranquilidade. 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 Eu vou, com menos, só que a maja, com mais tranquilidade. Mais ou menos 100 dólares cada um E muita porcelana por aqui também Panelas, panelas antigas, acho que são misturadas com eletrônicos Airsoft, tambores e aí no meio você encontra alguma coisa que você procura Tem uma caixa de cassete Seminários, acho que algum pastor Caduro velho Esse aqui custa 16 dólares, mais ou menos Olha aqui o país antigo, o da Sony Videocassete Recorder Betamax Olha quantos botões 3, 6 No mínimo dobro de botões Embaixo tem máquinas de escrever, de diga Coisas aí que Sonoramas Tem as coxinhas ali até lá Também Embar Gyar Ele Excellent Aí A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. O que é muito bom? É uma seita USB, CD, será que vai voltar a funcionar? É original, ah nem sei... Acabou a bateria, estou gravando com o celular agora, mas a câmera aqui está em muito bom estado, câmera de filme de rolo, 10.011. Tem uma batidinha aqui, tomara que ela esteja funcionando, não tem vazamento de pilhas ali, já olhei. Se estiver funcionando está ok, senão mais um prejuízo aí. Comprei umas duas câmeras digitais aí que foi prejuízo total, tentei arrumar e deu zebra total. Falei que não ia pegar mais câmera, mas acabei pegando uma aqui na esquina. Esse senhor aí tem uma banca aí, uma câmera que eu já vendi duas na internet. Câmera de filme de rolo aqui, da Samsung, é muito robusta, está com até pilha dentro. Está dando sinal de bateria fraca, tem um filme dentro também. E deve estar funcionando. Custou 10.011, dá mais ou menos uns 8 dólares. E na internet, a última que eu vendi, acho que foi a 40, 35, 35. Então vale a pena. E também é de fácil manutenção. E eu falei que ela é bem robusta. E ela tem várias funções. Ela tem uma lente que ela sai aqui para frente, sai para fora, né? E tem o zoom aqui, ó. O sistema de zoom. Tem um filme dentro ali, ó. Primeiramente ela está ok. Vamos ver. De volta a funcionar. Mas é isso aí. Vamos pegar a bike. Eu deixei ali na praça. Aqui não tem mais nada agora. Já desisti daqui.